Renato Augusto não consegue achar seu jogo e torcida não tá nada, nada feliz com o craque do meio campo do Bahia. Apesar da situação, o tricolor baiano tá imparável a vários jogos com sequências de vitória. Conseguimos subir, aliás, de triunfo, sequências de triunfo, conseguimos subir pra quarta posição e alavancamos, né? O time tava na zona do rebaixamento e olha só que a gente tá brigando pelo título, sim, senhor. O Galo tropeçou, tiramos 5 pontos no último vídeo e a distância agora tá em 10 da liderança e 3 do segundo colocado, que é o Corinthians. Calendário de hoje, temos o Furacão, temos o Palmeiras, temos o Cuiabá e talvez o duelo direto aí com o segundo, o Corinthians. Apesar da torcida tá criticando, mano, eu sigo acreditando no futebol do Renato Augusto. E o Caule seta pra baixo, eu vou colocar o Renato de titular, o Everton Ribeiro obviamente fica ali na direita, Renato vem pro meio, o Gianluca seta pra baixo, vai dar lugar aí pro Tassiano. E essa é a nossa formação pro primeiro jogo. E se tá curtindo a série, já vem de voadora no like e detona ele com vontade. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vire membro pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos. Essa promoção de membro tá acabando, é só 1,99, depois vai ter um reajuste aí, hein? Então se quiser atualizar, mano, não perde tempo. Falando em atualizar, esse aqui é o Google's Patch, o melhor do mercado. A versão que eu jogo é de patch pra PC, mas também tem aqui na descrição o melhor option file da história, 100% atualizado. Independente se você tá vendo esse vídeo há muito tempo ou na hora que ele saiu. Ele tá atualizado pra PES 2021 e PES 2020, ambos de Playstation 4 e Playstation 5 e o patch pra PC. Já tem o primeiro ataque aí do Furacão, o Matheus Babi tocou pro Luiz Felipe. E dá aquela carimbada nada, nada. Marcos Felipe preparado ali, já abre o jogo pro Gilberto. Vamos inverter essa... Ih, rapaz, olha só o que a gente fez. Olha só a lambança, perdeu bola ali, o Hugo Moura traz pro Furacão. Na boa, Gilberto. Vamos meter marcha na velocidade pro contra-ataque. Aí o Miteiro domina. Tem marcação apertando e foi falta, velho. Juizala. O Everton Ribeiro ficou caído. Juizão não faz nada, mano. Juizão é caseiro. Tem bola ali, vamos, Yuri responde. Vai na responsa Everton Miteiro. Falta nele. Agora marcaram. Agora Marcelo já bate aí pro Tassiano. Tem espaço passando lá o Gilberto. O Gilberto chama Renato Augusto. Carimba de fora da área. Passa ali no veneno pra cima do Bento. É um dos pontos positivos do Renato, né? Ele pega muito bem na bola. E quer mostrar aí talento, já que a torcida tá pegando no pé dele. Adiantou essa. O Canóbio tá pedindo. Ah, para, mano. Para, velho. Marcelo ficou olhando o Canóbio, mano. 1x0 pro Furacão. Olha só a jogada. Ó, Marcelo. Ó, Marcelo, velho. Não dá o bote. Cittadini já recupera. Olha o Miteiro passando. Boa enfiada de bola pra ele. Vai saindo o goleiro. Bateu de cavadinha. Voltou no Yuri. Em cima da defesa. Na sobra. Tassiano. Bento. 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 É o nome do goleiro dos caras. Vou te falar, mano. Ele fez milagre agora. Que chance o Bahia teve. E já vem aí o Renato. Renato Augusto vai perdendo essa bola. Vai sobrando no Tassiano. Vamos adiantar. Yuri Alberto. Chama na tabela. Sobra pra ele. Bateu. Colocado. É gol do Bahia. Gol de Yuri Alberto. Vamos. Busca o empate, time. Jogada que saiu lá do meio campo. Yuri Everton. O Miteiro devolve o Yuri. O Yuri não é aquela versão corintiana que vocês conhecem da vida real. Aqui a gente consertou o futebol do cara. E ele tá metendo o gol. Vai aí o furacão com o Madson tentando voltar à frente. O Marcelo agora marcando. Boa, Marcelo. Já adianta e estica ela pro BH 27. Tem marcação chegando. BH ficou marcado. Volta pro Marcelo. Vem trazendo ela pro meio. Aí acompanha Renato Augusto. Caraca, mano. Nem pra um, nem pra outro. Sobrou com o Bruno Henrique. Abriu no Yuri. Pra bater cruzado. Vamos lá, Yuri Alberto. Ah, chance da virada. Cuesta. Dá velocidade. Renato Augusto toca. Yuri. Bruno Henrique. Devolve no Yuri. O BH pede por cima. Mas o Yuri manda pro Everton. Ribeiro. Bate em cima da zaga. Vai sobrando com o Bahia. Vai lá, Marcelo. Recupera. Renato Augusto. Mandou pro BH. Vem que vem. Bruno Henrique pede o Yuri. Ah, cara. Eu tentei tocar, velho. Mas o marcador ali deu um totózinho. Perdeu o equilíbrio. Mais uma saída. Tá seando. Bola pro Renato. Protegeu. Já olhou. Já esticou na canela. No calcanhar do jogador do furacão. Vamos dominando o Gilberto. Chama. Everton. Aí o Miteiro pro Renato Augusto. Olhou pra frente. Tem o BH. BH pro Yuri. Não passa, mano. Contra-ataque do furacão. Bola pro Hugo. Moura. Bateu. Travado pelo Cuesta. Vamos sair rapidinho. Já tem aí o Cittadini dominando. Marcação. Aperta. Ele toca. Vem o tapa lá pro Renato Augusto. Errou o passe. Everton Ribeiro recupera. Aí perde também. A gente tá afobado, cara. A gente tá afobado nessa parada. Tive que fazer. Era ali ou era gol? Tá expulco. Cara, Gianlucas. Expulso, mano. Era o que tinha que fazer. Não tinha outra opção. Ia ser gol. Agora torcer pra não ser de falta. Cobrança ali com o Canóbio. Vamos lá. Cuesta marca ali. Vem batida. Para. Mano. Perdemos o jogador. E ainda tivemos o gol. Adiantou de nada. Quase que o Cuesta tirou, véi. Mais uma falta aí pro Canóbio. E mais um gol pro Atlético Paranaense. Cara, parece que foi replay, mano. Falta praticamente no mesmo lugar. E ele bateu do mesmo jeito. 3x1. E vai o Gumoura. Vai ser pênalti pra eles. Ah, mano. Tá danado. Cara. Dois jogadores expulsos. Certeza que é vermelho. Aí expulso mesmo. Tá seando. E deram falta. Não foi pênalti. Mas o Canóbio dessa vez errou. Vou mentir não, rapaziada. Agora ficou danado de difícil. Olhando o Atlético. O Atlético venceu o Cuiabá por 1x0. 13 pontos. E a gente caiu pra sexto. Com os caras expulsos e muito cansados os que ficaram. Gilberto. Seta pra baixo. Meu Deus. Olha só. Vamos ter que mexer no time inteiro. Os dois laterais e o Cuesta. Pelo menos ali na defesa. Vai Rian Lucas. O outro zagueiro que temos é o Marcos Vitor. É o que tem, cara. Lá na frente. Rapaziada. Vai pro jogo. Everton Ribeiro um pouco cansado. Mas vou começar com ele? Não. Vamos começar com o Biel. É na fonte nova, mano. É pra acreditar ainda. Faltam 10 rodadas. E é duelo contra o poderoso Palmeiras. A gente vencendo os caras aqui. Vai dar moral. E muita moral, diga-se, de passagem. Aqui o Biel. Já perde no início. O time não pode perder o foco. Tem que manter naquela invencibilidade e esquecer esse último jogo. Cittadini. Já toca no Biel. Já protege. Ameaça tocar. Toca agora pro Cicinho. Vem comigo, Biel. Vai num dois. Segura. Lança ela na ponta. É pra cruzar. Vamos caprichar. Vem bola. E é escanteio. Biel domina. Protege. Tem marcação apertando. O Bahia City tá na pegada. Se aproxima ali Jean Lucas. Vamos tocar lá na beirada pro Rian. Cheio de reservas. O time tava seta pra baixo. Mas os titulares estão no banco. Os reservas dão conta também. BH quase mete um a zero. Cittadini. Marcado. Sai no Jean Lucas. Já abre essa no Cicinho. De primeira pro Biel. Vamos lá, Cicinho. Acompanha o lance. Pede essa. Já pintou bonito. Olha a jogada do Cicinho pro Yuri. Impedido, Alberto. Vai ganhar. Vai, 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 vai. Caraca. Olha o vacilo da defesa do Palmeiras. Deu no pé do velocista. O homem bala. Bruno Henrique. Ah, foi pênalti. Cara, foi muito o pênalti. Foi tirado ali na hora do chute pro gol. Vai, Cauli. Mais um escanteio pro Cauli. Meteu bola na bagunça. Primeira trave de novo. Se passar ali vai ser gol, cara. Tô forçando aquele cruzamento segurando pra cima. A bola vindo veneno. Dessa vez passou por todo mundo. E não vai sair. Não sai. Boa, BH. Aí vem o Rian dele pro Cittadini. Já encosta o Cicinho. Cittadini pediu. Recebeu de volta. Ficou marcado. Girou bonito. Rolou pro Cauli. Ah, beliscou no travessão, mano. Beliscou. Foi pra fora. Eu acho que rascou no travessão. Bola colocada do Cauli. Deu pra gente ajeitar. Preparar. Hum. Foi longe. Volta ela no Marcos Rocha. A marcação tá apuradinha ali. Cercando em cima. Aquela pegada, moleque. Já tá indo o Yuri. Adiantou pro Cauli. Vamos abrir esse jogo. Tá pro Cicinho, moleque. Só mete marcha, mete marcha. Ah, a opção é ali. Passou. Sobrou pro Cauli. Vai pintar o gol. Tocou pro Biel. Solta. Tocou a bomba no travessão. Quicou na linha. O VAR checau, Lance. O VAR tá checando. Será que foi? Eu acho que realmente não foi. Tem o Palmeiras ainda atacando, moleque. Olha só o drama. Bola na área. Tirou. Leo Cittadini. A gente poderia ter um ataque maneiro. Mas acabou o primeiro tempo. Já vamos desarmando o Ricardo Rios. Tá com ela. A gente recupera. Ih, deu ruim. Sobrou pro Hendrick. Batida ali em cima da zaga. Mais uma pro Palmeiras. Segundo tempo. Começa com o Verdão pressionando. Lançamento o Hendrick. Marcos Felipe de novo. Tem que começar a acordar pro jogo aí no segundo tempo, hein? Bahia tá meio morto. Vamos ver agora com o Cicinho dando velocidade. Carregou ela no meio. Tocou pro Yuri. O Yuri no domínio do Cauli. Gira bem. Toca Cittadini. Abriu essa jogada na Braba. Faltou um domínio de qualidade. Mais uma jogada aí do Palmeiras. Cruzamento. Tira a zaga. Vai sobrar. Vamos lá pro contra-ataque. Nossa senhora. Erramos o passe, véi. Não acredito. O Rian recupera. Bruno Henrique. Solta essa bola. Já passa. Já dispara. Bola na velocidade pro BH. Tem falta. Tem vantagem. Segue o Rian. Levanta. Bruno Henrique. Já dominando. Olhando pro gol. Vamos bater. Tocou. Seguiu mais uma vantagem pro Bahia. O time está pressionando. Está martelando. Bruno Henrique. Prepara o Canudo. É escanteio. E vamos mexer no time. Vou botar o Everton Ribeiro no lugar do Cauli. Não. Vamos de Renato Augusto. Vou botar o Everton no lugar do Biel. E lá no ataque o Bruno Henrique está jogando bem. Mas está cansado, véi. Vamos meter um cara ali. Vai o Luciano Juba. E na lateral direita o Gilberto mesmo. Senta pra baixo. Mas o jogo está acabando. E aí o Palmeiras veio, mano. E meteram um a zero. Quando a gente estava melhor no jogo buscando mais. O Arthur dá uma bola colocadinha na bochecha da rede. E o Roberto toca ali pro Renato Augusto. Bateu. Defendeu o Everton. Vai acabar o jogo. Vai geral pro ataque, mano. É o último lance da partida. Nossa, o goleiro também está lá, hein. Vamos ver se dá pra dançar uma bola na cabeça dele ali. Subiu. Voltou. Vai, mano. Ele está lá no meio da bagunça. A bola ia sobrar pro pé do cara. Mas fim de jogo. A gente perde a segunda seguida. Eu acho que já era, hein. Essa temporada agora já era. Rapaziada que está comentando. O Anderson Talisca foi revelado pelo time do Bahia. Ele estava muito caro no início da série. Mas vamos ver quanto está o valor dele agora. Cara, 68 milhões. Ai, será que vale a pena, rapaziada? Nem dá. Vou mandar uma oferta de 75. Porque o Talisca é ídolo do Bahia. A galera está pedindo bastante. Mas sei não se ele vai querer sair do Alnars pra vir jogar aqui agora, né. Talvez na próxima temporada. Vamos dar essa oferta e ver o que ele vai dizer sobre. E a gente manda um contrato de 5 anos. Agora, sendo sincero, velho. Se a gente não vencer e o Atlético perder o próximo jogo deles, aí já era. A gente não tem mais chances de título. Então, é pra jogar com tudo pra cima. A gente está com a formação máxima. Independente se tiver alguém cansado. Vamos com o time inteiro titular nesse jogo pra cima do Cuiabá. Jean Lucas. Bola ali na ponta. Vamos lá, Marcelo. Esticou ela no Yuri. Tem a aproximação do Bruno. O Henrique. Vem na braba. Vai pra linha de fundo. Olhou pra trás. Tentou um passe, mas ele não chega. Vai na cobrança Everton Miteiro. Primeira trave. Goleiro sai de soco. Na sobra tem o Bahia pra tomar. Marcelo, pênalti. Ou falta? Eu acho que vai dar falta, vai. Ah, ele está dando falta de ataque, moleque. Ah, vou te falar, hein. Sobrança de escanteio. Cuesta tentou tirar. Marcos Felipe pega. Vamos dar gás, hein, cara. Dá velocidade pra esse time, velho. Não encaixe o contra-ataque. Volta de novo, ó. A gente está tomando pressão do Cuiabá. Clemson pro Felipe Augusto. Denilson. Olha como os caras estão tomando conta do jogo. E jogando muito bem, diga-se de passagem, né. Só na categoria, ó. Só de pé em pé. 1x0, mano. 1x0. Jonathan Cafu, eu tive que fazer. Ah, eu estou perdendo a paciência hoje, mano. Vai ser expulso. Está na rua. Vai pra rua, mais um expulso. E foi falta, hein. Eu dei o carrinho antes de chegar na área. Olha só. Foi no limite. Bola adiantada aí. Abertor Ribeiro tocou pro Gilberto. Deu velocidade. Chegou no cruzamento. Afasta o Marlon. Volta de novo. Marcelo. Cara, não pinga uma bola pro nosso time, ó. E tem aí o encaixe do contra-ataque pra eles ainda. Ah, mas eu vou comprar um goleiro. Eu vou comprar um goleiro. Aí, véi. Olha o delay que o nosso goleiro fez, véi. Bola lá de longe. Foi um chute fraco. Verdade, foi no canto, ó. Mas o goleirão pulou depois que a bola já tinha entrado na rede e voltado. Clayson domina. Vamos tirando. Léo Cittadini pro contra-ataque. Bate a sala no minteiro. Everton Ribeiro segura e espera a aproximação. Boa bola pro Gilberto. Aí é um pouco da genialidade do Everton pro time conseguir sair da pressão do Cuiabá. Jonathan Cafu pra bloquear o chute. Vai, 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 vai na rede. 4x0. Massacre, mano. Massacre. Saí da errada ali. Olha o que eu fui fazer, véi. Ah, eu errei, né? Yuri. Vai, Everton. Protege pro Yuri. Deu o tapa pra ele na cara do goleiro. Yuri Alberto para no Walter. Vamos lá, vamos lá. Capricho, Yuri. Chamou. Tabelinha. Ele e o Yuri Alberto. Yuri e o Bruno Henrique, aliás. Não sei o que aconteceu hoje, mano. Mas realmente foi cabuloso. Olha lá, Atlético venceu também. A gente não ia chegar neles nunca. A gente conseguiu, né? Embalar tanto e perdeu três jogos na sequência depois de ter vencido quase dez seguidos. Aí tem resposta, hein? Resposta, mas dá uma ligada. Recusaram. O Alnars não liberou o Anderson Talisca. Então a nossa oferta foi em vão. E o Talisca ainda estava pedindo mais dois milhões e meio de salário, além do que a gente já tinha oferecido. E aí, rapaziada? Simulamos até o último dia da janela, porque já era da temporada, aliás. E o Bahia conseguiu subir, né? Pra ver que eu tô ruim mesmo. O time tá ajustado. Ficamos ali na terceira posição. O Galo foi campeão disparado aí com dez pontos à nossa frente. E o Vitória, o nosso maior rival, foi o Lanterninha, rebaixado pra Série B. Na seleção, se liga Yuri Alberto, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Realmente a gente conseguiu acertar esse ataque, né? Tirando o episódio de hoje, os outros a gente meteu marcha. Conseguimos várias vitórias seguidas, mas não foi suficiente. Vamos tentar concentrar aí pra próxima temporada e acertar esse elenco pra não perder tanto ou ganhar tanto, ficar meio oscilando. E o Mbappé foi eleito o melhor jogador do mundo. Prêmio Bola de Ouro. Em segundo ficou o Courtois e em terceiro o De Bruyne. O Neymar foi eleito o melhor jogador do futebol asiático. Vamos torcer pra gente não ser demitido, né? A gente conquistou a Copa do Brasil, valeu demais. A gente tem vaga garantida aí na Libertadores desse ano. E vamos tentar montar o elenco mais forte e, como eu disse, parar de oscilar tanto. E o Sanches, eleito aí o melhor jogador da América do Sul. Lá na Ásia, o João Carlos Teixeira foi o segundo, o melhor, e o Iroki Sakai o terceiro. E aqui na América, o Cardona em segundo e o Daniel Padilha em terceiro. Vamos lá então, Santos, Curitiba, Ponte e Mirassol estão voltando. Além do Vitória, o Cruzeiro, o Juventude e o Red Bull Bragantino foram rebaixados. Temporada 2025, vamos lá então. É a temporada da Copa do Mundo? Não. Mas é a temporada da Libertadores. E vai ser maneiro. Vamos tentar montar um time bem forte. Já comenta aqui embaixo sugestões de reforços. A diretoria já tá pensando ali. Tamo junto, manos. E até a próxima. E MÁ! 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 Obrigado.